Olá rapaziada, beleza? Aqui é o Michael, trazendo mais um vídeo para o canal. Dessa vez é para mostrar o DVD Regio K, né? Estou aqui jogando meu PS2 Fast, que eu acabei de jogar um detonado aqui para o canal. Qual é o detonado, Michael? Ah, a própria Tower 3 que eu estou jogando, certo? Estou aqui com o filme Tropa de Elite 2. Tropa de Elite 2 não, Tropa de Elite é o 1, não é o 2 não. Certo? Vou ligar no meu videogame, não funcionou, temos aqui algumas informações aqui atrás dele, galera. Aqui atrás, precisamos saber a região do vídeo. Deixa eu ver se eu acho aqui primeiro. Aqui, achei. Região 4, ó. Ó. Foca caramba. NTSC, região 4, tá vendo? Bem aqui na pontinha do dedo, olha lá, região 4. Então, estou aqui com DVD, DVD região, certo? Tem que colocar aqui, ó, Manual, Selection, né? Vai apertar. Aí você vai escolher aqui, automático ou a região que você quer. No Brasil aqui, parece que é, parece que Brasil é na região 4. Então, eu vou escolher a região 4 aqui. Apertar o botão X e dar Play DVD, correto? DVD região, isso aqui é usando no FAT, correto? O FAT, quem sabe, é o videogame mais antigo aí da Sony, correto? É o PS2 mais antigo, certo? Lembrando que aqui o filme Tropa de Elite é o primeiro, certo? É um DVD original. Correto? É o primeiro. Só que, galera, eu não vou mostrar cenas do filme, porque... Pra não ter problemas de direitos ao autorar, né? Porque quando você passa na edição, você consegue quebrar alguns sons, algumas coisas que pode... Dar direitos ao autoragem. Como é bagulho da Globo, eu vou mexer com essa porra, não. Beleza? Vou só dar o Play aqui e relaxar e assistir meu Tropa de Elite. Só queria mostrar pra vocês como funciona o DVD Região Key. Ai, caramba, esqueci de colocar o DVD. Não tem importância não, eu vou abrir aqui. Não tem importância não. Agora eu vou ter que fazer todo o procedimento de novo, vou ter que fazer de novo. Vamos resetar aqui. Olha o mole que eu dei. Pô, Amar, que vacino, hein, realmente. Mas, de qualquer forma, eu não iria mostrar... Eu não iria mostrar o DVD. Entendeu? Cenas do filme. É muito bacana, né? Esse filme é maneiro. Eu já assisti tantas vezes, mas eu gosto desse filme, tá ligado? Não vai subir ninguém, vai ficar todo mundo aí. Bora, videogame. Para de praça. Vai ficar todo mundo aí, não vai subir ninguém. Muito maneiro. Esse maluco aqui é o meu favorito, ó. Acho que é o Neto, se eu não me engano. É o Neto, Matias e o Capitão Nascimento. O Capitão Nascimento é ícone, né, velho? Fala sério, né, velho? Muito maneiro. Vou assistir aqui, vou escolher aqui. Vou dar esse mole, mas não. DVD, região, certo? Região 4. Ok. Antes de dar play e DVD, galera, você tem que abrir a bandeja. Certo? Abrir a bandeja do videogame. Tirar o DVD, certo? E colocar... O do outro filme que você quer assistir. Beleza? Eu não vou mostrar aqui sendo o filme que eu já falei que pode trazer problema para o channel. Então, eu vou dar play aqui. E vou esperar botar. Beleza, galera? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.